Eu, o que já liga pra saber do plano Tá confirmado como é mais insano Festa que eu tô de qual você E cada noite só dormindo o seu Meio atrasado, mas já tô seguindo Hoje as questões não vão cair no plano E a dança não dá pra maldade Não sei pra qual é o lado que eu vou E pra te falar a verdade E se revivir a minha mesa E relacionar com a maldade Assista a favor da cultura E pra te falar a verdade